Atenção amigo ouvinte, participe no concurso e aplique-se desde já a valiosos prémios, enciclopédias, frigoríficos, fogões, televisões e ainda um magnífico andar. Não se esqueça, participe no concurso. Sigo o pé de corações, livros do camões, uma aventura amorosa, poderosa, mas se quer casar. Estreva-se para o andar, tem recorre, mas não é tudo, você tem, vai ficar mudou. Fiorífico, fogão e gás, não volte atrás, pense bem, olhe o desconto, não seja tonto. Mas se quer casar, esteve-se para o andar, tem recorre, mas não é tudo, você tem, vai ficar mudou. Participe no concurso, é frio urso. Participe no concurso, é frio urso. Mas se quer casar, esteve-se para o andar, tem recorre, mas não é tudo, você tem, vai ficar mudou. Participe no concurso, é frio urso. 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 Não andai Tem cor, mas não é tudo Você tem a diga-rudo Bando-sip no concurso E vi o urso Bando-sip no concurso E vi o urso Bando-sip no concurso E vi o urso Bando-sip no concurso E vi o urso